Aqui é o seguinte Haja naturalmente O que que tá passando na cabeça do cara que tá dirigindo? Ele fala assim, porra, velho Se eu não ultrapassar Ele vai pensar Porra, esse cara não tá ultrapassando Porque esse cara tá no erro, esse filho da puta Se ele fosse limpo Ele ultrapassava a gente Eu vou ultrapassar O que que o policial pensa? O que que esse filho da puta tá ultrapassando a gente, mané? Pô, tá de sacanagem ultrapassando a gente? Esse cara deve tá, porra, tá correndo de nós? Tá no erro Então tu não tem o que fazer aqui, irmão Aqui tu tem que pirar a tua moto e ir Porra, vai pro caralho, tá ligado? Caralho, tá fudido, tá fudido O que tu faz aqui, tu tá fudido Se ele fica aqui, tipo assim Pô, tá tranquilo não, irmão, não vou ultrapassar ninguém O policial olha no retrovisor e fala Pô, esse toidão tá no erro Olha lá, esse filho da puta tá no erro Não quer ultrapassar a gente? Para esse cara Aí quando ele ultrapassa Ele ultrapassa também a moda caralho Isso que é foda Olha lá Olha lá Eu ultrapassa o cor Ai, caralho, não acredito, mano Será que atrás de mim? Vou ficar de... Ai, caralho, sou eu mesmo Ops 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 Ops